E por falar em Vinícius, Vinícius que me apresentou esse lado que hoje é tão gratificante que eu conduzi uma parte da minha vida, que é o lado infantil e ele que me ensinou a manter essa criança acordada dentro é uma tarefa e um desafio cotidiano algumas canções que foram feitas com ele e com outros parceiros mas desse mundo infantil Era uma casa muito engraçada não tinha teto, não tinha nada ninguém podia entrar nela não porque na casa não tinha chão ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede ninguém podia fazer pipi porque penico não tinha ali mas era feita com muito esmero a água dos bobos número zero mas era feita com muito esmero a água dos bobos número zero Estou vivo mas não tenho corpo por isso é que não tem forma peso eu também não tenho não tenho corpo estou vivo mas não tenho corpo por isso é que eu não tenho forma peso eu também não tenho não tenho cor quando sou fraco me chamam brisa se assubiu isso é comum quando sou forte me chamam vento quando sou cheiro me chamam pum vem cc lta sou tua amiga bicicleta vem cc lta sou tua amiga bicicleta sou eu que te faço companhia por aí entre ruas, avenidas, na beira do mar eu vou com você comprar e te ajudar a curtir com leste plex figurinhas e jibi com o vento pensamento solto pelo ar pra isso acontecer basta você me pedalar vem cc lta sou tua amiga bicicleta vem cc lta sou tua amiga bicicleta sou tua amiga bicicleta lá vem o pato patati patacola lá vem o pato para ver o que que há lá vem o pato patat aqui patacola lá vem o pato para ver o que que há O pato pateta pintou no caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coice e criou um galo Comeu um pedaço de ginipapo Ficou rasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Pá? Pá, boa noite Pá Boa noite, pá Eu sou o Pá Oh, que beleza É, hoje Essa festa é bonita Alô? Oh, baleço Baleço Por favor Eu tô fazendo Eu tô fazendo Tá bom? Obrigado Bom Tantas Eu vou tratar uma música muito bonita Mas é uma música muito triste E eu preciso de muita torretação Por favor Eu vou tratar uma música muito bonita Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo É um Você que eu estou fazendo E tem uma música muito roube Mas é um Eu o meu também Que eu saio da vida, que eu saio de mim Felicidade eu, eu segui no fim Lá vem o pato, lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, lá vem o pato para ver o que que há O pato pateta pintou o caneco, suou a galinha, bateu no marreco Pulou no buleiro, no pé do cavalo, levou um coiço e criou um galo Puleu um pedaço de genipapo, ficou engascado com o dono papo Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela Das músicas infantis, tem uma que eu tenho um carinho especial É o Caberno, que conversa com uma menina pequena, faz uns pedis a ela Sou eu que vou seguir você, do primeiro cabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um som a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você, confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz canoção E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe der prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Num canto qualquer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Num canto qualquer Um favor se puder